Senhor Presidente da Câmara Municipal do Paraná, Marcos Elias Roque, boa noite vereadora Sandoi, boa noite nobres vereadores, boa noite plateia e internautas que nos assistem nesta sessão. Primeiramente, quero agradecer pelo convite do vereador Nobre, sinal que realmente estão mantentos a fiscalização do Poder Executivo. Estou aqui para esclarecer as dúvidas que me forem perguntar. Primeiro vereador Nobre aqui foi quem fez a convocação, então o vereador Nobre aqui é com a palavra. O jovem do início aí tirou vários boatos com referência ao Câmara, e nós vivemos aí uma situação bem complicada, uma referência toda, aquela chuva que está passando, e nós estamos com a convocação, que saiu todo o ato, e o senhor acabou de entrar, vindo com um excelente trabalho, que todo mundo sabe do que o senhor vem fazendo, e por ter visto todo o comentário negativo, eu não achei justo que a gente resolveu, sim, pedir sua presença, deixar claro pelo senhor, o que realmente aconteceu. Todo mundo sabe que, por gestões passadas, isso aí acarretou. Então, com referência a toda aquela tempestade, desculpa, isso é maior para ver assim. Então, por que não o nosso secretário, pedido a ele, ele vire lhe explicar, não para pressionar ou mudar o foco, mas sim, para dar todo o apoio, secretário, que nós estamos aqui para ajudar, porque o senhor veio transformar para o Anaguá, que há muito tempo a gente não via a posição, a postura que o senhor tem. Então, para ele dar todo tipo de comentário, ninguém mais do que o secretário municipal, a segurança, para que ele nos dê um esclarecimento voltado a isso aí. Então, acredito que o nome dos vereadores também está nos apoiando nisso aí, e tem todo o apoio, secretário, com o serviço que o senhor vem fazendo. Então, vai para te ajudar, vai para te dar esse apoio voltado à segurança pública aí. Pode contar conosco, sim. Se é mal para o problema, é, problema antigo, é, mas está na nossa gestão, e somos nós que vamos resolver. E eu sei que o senhor está correndo atrás, está fazendo tudo possível, e o impossível até, para que isso tenha acontecido. Então, quero parabenizar e prestar todo o nosso apoio aí. Eu vou falar no modo geral em relação às situações que o senhor. Como todos sabem, eu assumi a secretaria no dia 1º de janeiro de 2017, e esse processo vem desde 2014. O que houve foi o seguinte, no momento da transição em outubro, não posso precisar o dia, a equipe da transição achou por melhor trancar o processo. Porque, porque, revendo o processo, viram que tinha alguns vícios dentro do processo. Quando eu digo vício, o que é? É a modalidade em que o processo no licitatório foi feito. Ele deveria ser feito na modalidade concorrência, por ser tratado de uma obra de engenharia, e, no entanto, fizeram, na modalidade empregão, serviço comum. Então, assim sendo, a equipe de transição resolveu trancar o processo, mas que, em nenhum momento, foi cogitada a parte de superfaturamento da aquisição. E o que sim tratava-se de uma obra de engenharia, pela complexidade da obra, pela localização, a parte do seterrâneo, de cabo, enfim, como você sabe, toda a situação que era para montar o semáforo ali. E, diante dessa situação, logo para eu assumir, veio a questão da manutenção. Até voltando lá, que são os semáforos, muitos questionam, que muitos estão parados. Os que estão amertos, são os semáforos novos, que foram só colocados, e eles não estão ligados. Por que a empresa não ligou aí? Por esse entendimento, ainda que nós estamos sem estudo, porque a gestão Marcelo Rocha já começou na transparência. Daqui, da fiscalização, porque ainda falta o pagamento de um milhão e trezentos mil reais, e é dinheiro público, e o dinheiro público tem que sim, tem que ser fiscalizado. Até muitos questionaram em vidas. Óbvio, uma vida, ela não custa um milhão e trezentos mil, mas também o dinheiro público, ele tem que ser cuidado com cautela. Inclusive, logo em seguida, fomos ao Ministério Público, na preocupação dos acidentes que estavam acontecendo. Inclusive, fui na companhia do nosso procurador, que, e, de espontânea vontade, veio aqui me acompanhando. procuramos o Ministério Público, levamos ao conhecimento da doutora Priscilia e da doutora Juliana, a nossa preocupação em que causasse algum acidente com vítimas fatais. O Ministério Público entendeu a nossa preocupação, eu vi aí até nas redes sociais o questionamento do valor da maluminação, e ele é claro, ele é transparente, ele está no portal da transparente para qualquer um dos senhores da sessão e do processo da manutenção. E o que aconteceu, na verdade, que deu a esse travamento? A empresa, ela concorreu na aquisição dos semáforos e na manutenção. Só que a aquisição é uma situação, é um processo, e a manutenção, são processos distintos. E a empresa entendeu que enquanto não fosse pago esse 1 milhão e 300, ela não poderia prestar a parte da manutenção. Só que a manutenção que a empresa ganhou na data promo, é a manutenção dos semáforos velhos, que são 21, e os novos são 27. Então, em contato com o jurídico, eu cheguei à conclusão do que é. Eu deveria mandar uma documentação para a empresa dizendo que ela se manifestasse porque da não manutenção dos semáforos, uma vez que era um processo de círculo. E o meu parecer foi o seguinte, que eles se manifestassem, se não fizessem isso, eles ficariam fora do mercado nacional por durante cinco anos. Isso daí é uma causa e elas estavam a parar primeiro. A empresa veio, começou a manutenção, que inclusive foi feita agora a Roque da Nádia com o Beto Rocha, fizemos a Expedicionário com a Manoel Correia e fizemos na Barão Corrubra. A empresa funciona o seguinte, a manutenção. Eu disse essa, estragou o semáforo. Eu acho que foi o vereador Adriano que falou isso, não são, não sei, eu comentei em seis horas, não sei, são três horas. Estragou o semáforo, aberto, uma OAS, no próximo de três horas tem que estar em Paranaguá para começar a manutenção. Até eu assisti o tema dessa terapia por uma manutenção três horas. Foram feitas as reparações, agora, precisamos que esse empenho saia, que seja paga essa parte do serviço, que a semana que vem possa abrir uma nova OAS, uma hora de serviço, para que venha continuar a manutenção de semana. a aquisição, elas foram divididas em cinco etapas, os novos. As etapas foram sendo engratadas no período de maio e setembro de 2016, sendo 22 novos pontos e cinco adequações. São 22 semáforos novos e cinco adequações. E essas adequações são os semáforos de pedestres. na primeira etapa primária, o semáforo foi implantado na Samuel Pizze de Mello, na José Cadive com o Roca de Mello, na Samuel Pizze de Mello com o governador Manuel Vivas. As adequações para pedestres foram feitas na Roca de Mello com o governador Manuel Vivas. Todos esses estão ativos. E a segunda, terceira e quarta etapas não foram marcadas, portanto, eles estão parados. Os novos onde estão naoéros. Sendo que o semáforo e a neta fazem parte dessas etapas não paradas. Agora, vamos falar dos cruzamentos. Na Maramba do Rio Branco com a Professor Clétor, na Professor Clétor com a Manuel Correia, rua de Janina de Souza com o coronel Luísio Pereira, rua com o Celírio Correia com o Mestor Vito, com o Roque Bernardi, rua de Estor Vito com o Maramba do Rio Branco, rua Júlia da Costa Travessa Correia de Freitas, entre outros, questões antigos. A Roque Bernardi com o Manuel Pereira, o Manuel Pereira com o Defonso, Roque Bernardi com a Artur de Souza Costa, Nicolau Márquez, Lísio Pereira na Penha, Pedro Muñoz da Rocha Neta com o Capri Barilho, a Pedro Muñoz da Rocha Neta com o Florina Cardoso, Lago São Guaia, a Santa Rita com o Manuel Pereira, Santa Rita com o Manuel Correia, Professor Clétor com o Julho da Costa, Manuel Correia e o Comitador do Correio Júlio. Aqui tem o último e tal, como foi iniciada, a situação do não pagamento. Estamos aguardando o nosso jurídico, a lei, está estudando, nós estamos averiguando a situação. Como eu repito, em momento algum não foi projeitado o superfaturamento, como eu estou vendo, ocorrer nas redes sociais, e sim a modalidade em que ela ocorreu. Estamos explicando-se, inclusive realmente, pessoalmente, uma obra que eu já pôde verificar, a empresa veio fazer a manutenção, eu como secretário sou o presidente, entendo, se as peças são as originais, se o serviço está tendo corretamente, sendo feito corretamente. Estou disposto a um dos senhores, o doutor do ex-conquistado, o doutor que fez uma palavra ali na parte jurídica. do ex-conquistado, do ex-conquistado, o doutor que fez uma palavra